Você aqui fora já falou algumas vezes sobre a sua história de vida, sobre família, sobre sua situação e tudo. E ao mesmo tempo você não usa isso pra se colocar nesse lugar de vítima. Você acha que até hoje, pra fazer o que você faz, você tem uma casca pra conseguir aguentar a bronca? Sim, eu crio um personagem, na verdade. O meu personagem não raciocina absolutamente nada. O meu personagem só faz. Tem que ser feito e eu não sinto absolutamente nada. Eu só quero o resultado. Então, essa Andressa que eu criei, foi tipo, eu tenho um limite, eu quero chegar naquele limite e eu vou passar por todas as situações que eu tiver que passar de cabeça erguida e dane-se o que as pessoas vão falar até eu chegar onde eu quero. Então, é sem sentir nada. É só fazer. E aonde você quer chegar? Olha, eu quero chegar daqui uns quatro anos com todas as minhas empresas de frango bombando, porque agora eu sou a rainha das galinhas, né? O que é isso? É, eu investi... Tudo que eu estou ganhando eu estou investindo, tanto em casas e em imóveis, então eu tenho várias casas de aluguel e também tenho a minha empresa de frango. Então, eu quero me aposentar aos 40 anos. Eu quero ter condições financeiras de dizer, não, agora eu vou viver dos meus aluguéis, das minhas empresas. Ter essa estabilidade financeira na minha velhice. Eu penso muito na minha velhice. Então, o meu objetivo mesmo é a aposentadoria. Então, o que eu penso? Eu não ligo porque as pessoas falam, deixam de falar, porque eu já vivi o fundo do poço. Então, eu já perdi tudo. E você reconquistar tudo é muito difícil. Mas eu pensei, uma vez que eu já tive, eu vou reconquistar tudo que eu perdi. E você fala que essa personagem que você criou, ela não pensa. Hoje, para você gravar, por exemplo, esse fluxo maluco aí de você gravar bastante cena. Como é o seu controle emocional? Porque em algum momento, em alguma das cenas, você sente de fato um tesão, uma vontade de ficar com aquele cara? Ou assim, hoje é 100% tudo muito trabalho? Olha, na minha cabeça, eu entro que seja 100% trabalho. Mas já aconteceu de ter química na hora da gravação. Mas eu não vou transparecer isso na hora, até porque o Arthur que está gravando. Aí, o que eu faço? Eu combino com a pessoa de ter uma gravação só eu e ele. Entendeu? Mas já aconteceu, porque é pele, né? Então, é inevitável que a química aconteça. E são pessoas bonitas ainda. Então, mas eu separo muito bem para que não haja esse constrangimento na frente do Arthur. Porque ele é o meu câmera, existe uma cena. Então, por exemplo, há tanto tempo beijando, tanto tempo temporal, tanto tempo relação sexual. É tudo muito certinho, não tem aquela putaria, aquela pegação. Entende? São cenas. É como uma novela que tem um script, tem um roteiro e tem que cumprir. Então, se for fugir disso, aí eu digo para a pessoa, olha, né? Vamos ter uma gravação sozinhos, nós dois. No meio de alguma cena, nesse tempo, assim, nessa loucura aí de trabalho, você já te deu uma bad, assim, de falar, pô, por que que eu estou fazendo? Porque você criou esse controle emocional de que você só vai lá e faz, mas eu imagino que também você manter isso o tempo todo seja muito desgastante. Em algum momento você já teve uma recaída de falar, eu não quero estar fazendo isso aqui. Não, porque eu só vou parar quando eu cumprir as minhas metas. Eu sou muito decidida. Eu só fico triste quando não repercute da maneira que eu gostaria. Tipo, fiz, criei uma situação na minha cabeça e pensei, poxa, vai dar, vai estourar. E daí não dá tanta repercussão. Então, tipo, poxa, que droga, né? Vamos pensar em outra coisa. Mas eu não tenho isso, não. Não tenho isso, não. Eu até queria coisas mais ousadas, mas às vezes as pessoas têm medo de gravar, dizer, não, isso não, porque as pessoas têm medo do cancelamento e tal. Tipo, o que você gostaria de fazer mais ousadas? Ah, eu gostaria de fazer umas coisas bem loucas, assim. É, tipo, chuva marrom, entendeu? Chuva marrom, né, que seria o número dois, né? Eu tenho uma pessoa que já veio aqui que ela, acho que seria um... Eu gostaria, eu acho que seria legal, sabe? Então, eu não poderia colocar nas plataformas como Privacy Only Fans, porque não pode. Mas eu poderia vender no Telegram. E aí iria vender muito, entende? Mas aí a pessoa vai dizer, poxa, não, isso não dá. Aí a pessoa que tá comigo não consegue porque ela tem medo do julgamento, entendeu? Você acha que você já realizou todas as suas fantasias em vontades, assim? Eu acho que sim. Eu resetei a vida, não tem o que eu não fiz. Então, de todas as fantasias, eu já realizei. Eu até tive uma experiência agora, essa semana, que eu tava com o Lucas, que ele é criador de conteúdo. Ele foi um dos três que eu fiz o vídeo. E aí ele me levou pra conhecer uma casa de swing aqui em São Paulo. E aí eu estava acompanhada dele, só que eu sou uma pessoa extremamente ciumenta. Quem pensa assim, pô, Andressa é da putaria, né? E não, tipo, eu não sou. Então, eu tenho ciúmes. Então, a Andressa personagem é uma coisa. Agora, a Andressa fora dali é totalmente quadrada, assim. Então, isso é meu. Agora, eu seria safada. Eu não teria problema de sair com dois homens, entende? Mas eu não dividiria o que é meu. Você teve ciúmes, né? Tive ciúmes do rapaz. Porque ele conhecia, o Lucas conhecia um casal e a moça beijou ele. Na hora, assim, eu... Uau! Essa aquela Andressa barraqueira, respirei. Arrancar os cabelos dessa menina. Mas aí eu respirei e digo, não, calma. Aí não, né? A gente foi embora e tal. Mas eu sou bem ciumenta, assim. Na vida real, eu sou bem ciumenta. E pra homenagem, você tem que ter um emocional bom. É, porque que nem eu disse, no meu trabalho, ok, eu pego mulher, eu pego casal, eu pego trans, eu fico com três homens, dois homens, DP, sabe, que eu nunca tinha feito. E foi maravilhoso. Então, eu recomendo, mulherada, você que nunca experimentou uma DP, é surreal. Não é DP da faculdade, não, é outra DP aí que a gente tá falando. É maravilhoso. Mas na minha vida íntima, eu já não conseguiria, assim, passar esses limites por ser muito ciumenta. Falou sobre isso de criar polêmica e aí, né, a gente já teve de assuntos que as pessoas ficam do seu lado, outros contra, mas sempre quando tem polêmica, você até me usando um pouco de exemplo, às vezes tá aqui numa conversa, surge uma coisa, aí vai um recorte pra internet e fala, puta, poderia ter me posicionado assim, isso aqui que eu falei não foi legal e tal. Então, assim, por mais que tenha polêmica e no fundo você sabe que ela vai te converter grana em trabalho, existe aquele sentimento básico da gente de querer ser amado, querer ser abraçado. Quando você causa, né, principalmente antigamente, algumas vezes hoje, assim, e você vê que a opinião das pessoas, por mais que você não se importe, porque até vai pagar suas contas, mas essa sensação de ter muita gente te odiando, te xingando, te julgando, isso ali, naquele momento você vai dormir, bota a cabeça no travesseiro, o quanto isso te cutuca? Não, nada, absolutamente nada. Primeiro porque eu não leio os comentários. Se eu leio, eu bloqueio. Então, isso não me atinge. E como eu já estou acostumada há muito tempo sobre essa coisa de cancelamento, eu já entendi que você vai ser o amado ou o odiado. E pra mim tá tudo bem, porque eu sei quem eu sou. A minha consciência estando tranquila, eu deitando minha cabeça no travesseiro e sabendo que eu não sou o que as pessoas estão falando, pra mim isso basta. Você não tem essa necessidade de ser amada pelas pessoas? Eu me amo, ó. Eu me amo e está tudo bem. Eu me amo e está tudo bem. Eu não tinha visto. Eu me amo. Eu me amar já é o suficiente. Agora, se os outros não me amam, eu não ligo. Quem te preocupa hoje, assim, a opinião de quem te preocupa? Olha, hoje eu dou importância pra opinião do meu filho, Arthur, que quando ele fala eu realmente tá ok, e da minha mãe. São as duas pessoas que eu realmente relevo. Mas no final, se eu achar que eu vou fazer, eu vou fazer mesmo passando por cima da opinião deles, assim. Eles eu relevo, mas se eu achar que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E acontece às vezes. Sim, sim.